Música Fala galera, você tá no HG Gameplay, quem fala com vocês é o Igor E bem galera, hoje estamos de volta com o GTA V no Playstation 4 Pra fazer uma corrida aqui online, aqui com o meu parceiro aqui, o Vinicius Neves Fala aí Vinicius E aí galera, beleza? Que geral saiu mano, eu vou chamar geral Tu deu o rosto, chama a galera aí Já começou bem É Ó o tempo, ó o tempo miserável, acabou Pud, tinha tempo né Deu mole, tinha que colocar restrito Bora nós dois mesmo, vamos no racha Grand Tour, cara gigante, gigante, gigante E o final ali atrás ó É, gigante Ai, nunca se quiser com o Nitro mané Perdeu já Tinha qualquer GTA pra ficar mais emocionante Ah, eu devia ter tirado o vácuo Porra, tu deixou o vácuo? Deixei Deixei o vácuo e ajuda Ó, sem rodar em Não, só te roda não, relaxe Porra Só não capota hein Não, tô de boa Tá de boa? Tá suave? Tô suave Beleza então Ali como assim mané Deve ter me seguido É, tava na lista de amigos meu Ah, só Ah, na puta Piada Cadê você que eu tô vendo no meu retrovisor, cara? Cara, retrovisor é feião Ih, rodei, rodei, rodei Come poeira, come poeira Qual foi? Qual foi? Vai rodar lá na frente Que eu sei Ah Você é Você é vidente, né? Altas rampas nessa porra Muito bom, velho Altas rampas Bem louco Mas tem uns moleques Muitos brutos Que fica batendo um ao outro Ai, desgraça Odei Então, cara Quer que eu te espere aqui? Não, pode seguir normalmente aí, cara Você é humilde É, você é humilde, né? Deixa eu tirar o pé do acelerador aqui Mas eu não quero te humilhar, tá? Eu só vou ganhar você de ré Mas eu não quero te humilhar Tomar no cu, vai Eita Nossa Nossa Você podia colocar em primeira pessoa Pra gente ver como é que era Ué, é só colocar em primeira pessoa aí, ô E eu vou saber se você tá ou não Ah Só lamento Bateu aí também? Hã? Rodou aí também? Rodei, tava em primeira pessoa aqui Não, mas também no cu Tô, eu coloquei em primeira Agora Coloquei Não, tá Deixa eu colocar o meu de novo aqui Bora lá então O único rei na hora da rampa Pô, na hora da rampa vai ser o cão, hein? É só ficar olhando pro chão lá O que tiver chegando perto aí zimbeca o carro Porra, nem primeira pessoa eu tô bom nessa porra mais? Ora, eu passei um Ô, roda não A primeira pessoa perde a visão todinha da porra do jogo Com certeza Puta que pariu, mano Onde é que eu tô indo, pelo amor de Deus? Pera aí, mano Vou tirar a primeira pessoa só pra ver que eu caí aqui Ah, eu caí no meio do mato, velho Eu acho que você se perdão, cara Usa o GPS Eu tô usando o GPS, velho Caralho, nem sumiu, mano Quer que eu te espere, cara? Não precisa não, cara Caralho, caralho Puta que pariu Onde é que eu tive a ideia de primeira pessoa? Ai, meu Deus Você tá 30 segundos atrás de mim, cara Sério? Nossa, eu também, ó Que bosta Ai, ai Então você não quer que eu te espere, né? Pode ir, pô Ó, o vídeo é seu e eu não quero humilhar ninguém Ui, ui Nossa O zigue-zague aqui é ruim, hein? Mas eu passei de boa 28 segundos Ó, tá diminuindo, hein? 28, tá diminuindo Essa árvore aqui, velho Faz quase nenhum sentido, cara Tá muito engraçado Passar pela árvore no meio do mar No meio do asfalto Aham Nossa, velho Tá ligado aquela rampa que você bateu? Ah Aquela que você ficou parada? Sim Até te zoei Então Quero ver você passar lá em primeira pessoa Caralho Eita porra Acabei de pular numa rampa O carro fica pra frente Árvore, tô passando pela árvore agora Sério Nossa Tá um pouquinho longe, hein, cara Passei, passei, passei Passou? Que mostra É melhor pra mirar É Quase Jogar no elixir Jogar no elixir Compra a volta, cara É Não sei se te avisaram Mas acho que você vai perder Caralho Cai no meio do mato aqui, mano Nossa Eu passo raiva nessa porra Como você se sente? A segunda corrida que nós grava E você perde as duas Não Uma você não gravou Uma você até apagou Qual? A da bike Da bike lá Ah, aquela da bike lá É, bike primeira pessoa Chuvoso Mas eu acho que a do Audi Não tinha Audi Seu Não sei Acho que foi, não sei Seu carro é teu Audi Então eu tava falando sozinho Na porra do jogo Ué Os caras só vão pensar Que você tem amigo imaginário Tô rindo à toa Mas eu tô rindo à toa Ué, mas você tá rico? Você tá rico, cara? É, tô rica Ah, eu bati na porra De uma pedra aqui Qual? Naquela rampa que pula? Não Uma escadinha que tem aqui No meio do mato Sem sentir de ver uma Eu sei Eu sei o que é Ai, 36 segundos É, cara Não tá fácil pra você, né, cara? Nunca foi Nunca foi, né? E olha que diziam Que você era melhor que mim Eu acreditei, cara Sinceramente Melhor que quem? Melhor que o quê? Melhor que mim? Falaram que você era melhor que eu, cara Eu acreditei Quem falou isso? Uma pá de pessoa Lucas Júnior Márcio Uma pá de pessoa Pô, é doido Igor é bom Ele vai ganhar de você Então eu sou bozão É, bom Tô vendo Sou bom em roubar Você não pode falar Que agora meu O jogo tá sem áudio, hein? Ah, mas agora tá, porra Tô gravando com o Skype aqui Brá, 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 brá Tem T1, hein? Nossa, quase Quase bato no galão de gasolina Nossa, já tá aí Tô Onde você tá? Ah, tô chegando, tô chegando, tô chegando Ah, vou perder um monte de segundo agora Que eu acabei de bater aqui E rodar igual maluca Nossa, eu vou te matar Vou te humilhar na linha de chegada, cara Vou te humilhar Ai, porra nenhuma Eu vou Com certeza que eu vou Pena que eu não coloquei em modo GTA Senão eu ganhava Vantando Porra Modo GTA? Tava lascado, mano Tanta boba que eu ia largar em tu É que tu não viu o vídeo ainda Que eu tô lançando aqui no YouTube Aqui, meu, de Lucas Cara, o Lucas passou mal, mané Ué, só acho que Só acho que não é modo GTA Cara Senão eu saia do carro e ganhava a pé de você Cuida de GTA o cão, mano Tá com um monte de C4 no chão Tô nem pra porra nenhuma Eu só olho pra trás e pão Nossa, eu lembro o dia Que eu amava do GTA Eu joguei uma grana num checkpoint E corri, corri, corri Aí eu, tipo Soltei brincando Não é que eu explodo o cara, cara Quero ver tu fazer isso, cara Tu manja das putaria? Não Pô, cara Você precisa andar mais comigo, então 34 E vai aumentando Meu Deus Olha a linha de chegada ali Como eu vou ganhar do Igor agora? Diz aí Escolhe uma vez pra eu ganhar uma de você Como? De ré? De frente? Ui, menina Você quer dar de ré, né? É, bicha Eu vou ganhar de ré Só isso Safadinha Tô esperando você Espera aí Como você é burro Eu vou dar linho em coxina Depois eu volto, beleza? Falou Ai, como você é burro, cara Nossa, como é que você vai bater na ponte, velho? Tô tanto espaço pra passar Na cabeceira da ponte Como você é esperto, cara Tá, pera aí Vou passar uma corrida diferente, então De ré aqui, ó Pra finalizar Ah, tá Não, é sério mesmo De ré, de ré Aham Não, é sério Chega desse negócio Tá escrito start aqui Ah, tá Falou Vem cá Hã? Vem cá, é de ré É mesmo, cara? Finaliza aqui Pera aí Um, dois, três E já Ladrão Que merda Bom, galera A gente vai ficar por aqui Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Se você é novo no canal Se inscreva pra não perder os próximos vídeos Valeu, galera Até o próximo vídeo Fala aí, Vinícius Falou, galera Até a próxima É nóis